Seu desejo ao seu lado está escondido e eu não pude ver do outro lado, o céu faz lembrar. Me sinto preso a estação que nunca para de chover, quero forças pra proteger o que importa. As fraquezas sempre tornam impossível acreditar e aceitar tudo, seguir e esquecer. E assim posso encontrar um futuro pra brilhar. Brain Shine, quando a noite se ferir fique aqui e se puder alcançar vem me salvar. E o fio da espada guarda todos os meus pensamentos e planos em meio a todos os desejos. Brain Shine Deixarei pra trás a estrela que se esqueceu de como brilhar e assombrar que não se esconde. E a trajetória só passou, me deixou como uma criança que ainda nada aprendeu sobre o mundo. Me lembrei daquela manhã que nunca posso esquecer. A fraqueza que pode me fazer perder o destino vai seguir. Mesmo se você ficar brave Shine, quando a noite se ferir fique aqui e se puder alcançar vem me salvar. Eu encontrei a luz no fim das muitas lágrimas e pensamentos em meio a todos os desejos. A luz, a luz, a luz, a luz. A luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz. A luz, a luz, a luz. A luz, a luz, a luz, a luz. A luz, a luz, a luz, a luz, a luz. Continuando nossa história. A Keno pede para todo mundo sair dali. E assim ela usa sua magia para destruir todas as servas de Heisen. Eles mesmos começam a andar Koneko acaba se distraindo e caindo numa armadilha ninja do Naruto Só que Naruto numa alta velocidade salva a Koneko Você está bem? Koneko diz que sim Ufa, ainda bem que o Naruto estava aqui para ajudar a gente É muito bom ter ele no time Uma mulher chama Naruto O que? Quem é você? E como é que você sabe o meu nome? Bom, Heise falou muito de você para mim E eu sou a encarregada de eliminar você Raposa de nove caudas Não precisa se preocupar meu Naruto Eu cuidarei de você A única pessoa que pode tocar em você sou eu Tem razão Akeno Então você cuida dessa garota que eu vou seguir em frente Assim os mesmos acaba encontrando Kiba Rias da sua localização E leva a Asia junto Para enfrentar o Heisen Enquanto isso os mesmos vão fora do campo de batalha Kiba, Issei, Koneko e Naruto As servas de Heisen vão aparecendo pouco a pouco Uma espadachim pega sua espada e vai para cima do Naruto Mas o seu amigo Kiba vai ajudar Naruto não deixa a diversão para o Kiba E o mesmo acaba se transformando Eu sabia que o meu melhor amigo era o mais forte que existe O Naruto está bem mais forte que antigamente agora Isso mesmo, Issei Eu estou bem mais forte Eu fiz um laço com a Kurama Mas só que eu ainda não consigo controlar esse meu poder Servas de Heisen dão a volta E começa a cercar o Uzumaki As três servas vão em cima do Naruto Mas Naruto numa alta velocidade Elimina três servas ao mesmo tempo Pois sua velocidade é uma velocidade ao nível de um relâmpago Uma serva ali do nada aparece atrás de Koneko A mesma não consegue se defender E assim ela seria eliminada Issei vai tentar fazer tudo o que pode Para não deixar a mesma ser eliminada Mas não adianta O mesmo começa a gritar Não precisa ficar preocupado Issei Ela não foi morta Ela só foi eliminada Muito bem Eu vou parar de chorar e me levantar E ajudar o Naruto agora Deixa que eu vou lutar com aquela menina A irmã de Heisen fala Eu não luto Mas eu tenho uma pessoa Guardada para você Que vai lutar com você Estava se referindo a Isabela A Isabela vai rapidamente para cima do Issei E os mesmos começam a travar uma batalha Issei com seu bracelete se defende Com muita dificuldade dos golpes da Isabela Então Já que o Issei está lutando com a Isabela Com quem eu vou lutar garotinha? Está se referindo a irmã de Heisen Diz o Naruto Bom Eu preparei duas gatinhas para você lutar Naruto Então Tomare que você goste Vamos amigas Vamos derrotar A raposa de nove caudas Eu já disse a vocês Que o meu nome não é raposa de nove caudas E sim Naruto Naruto começa a ir para cima das duas E derrota Isso foi muito fácil Mas o chakra do Naruto Está perdendo pouco a pouco Aquele modo Kurama dele Não tenho mais tempo Enquanto isso O poder do Issei aumenta O seu bracelete Passa para outro nível Asia e Rias Chegam até o castelo do Heisen E a mesma começa a falar Está vendo Heisen? O que eu estou fazendo? Estou vendo Estou vendo que seus peões estão perdendo Pouco a pouco Por que você não desiste? Presta bem atenção Não está vendo que o Naruto Está derrotando cada um dos seus servos? Muito bem Parece que eu vou ganhar Parece que a Rias já encontrou O Heisen lá em cima Bom Eu não posso deixar ela sozinha Eu preciso lutar com aquele miserável Outra vez E Sei Você vai conseguir ficar sozinho aqui E Sei fala que sim Então Naruto vai correndo até lá em cima E chega Cheguei tarde presidente É claro que não Chegou bem na hora Eu já ia espancar a cara do Heisen Mas deixarei você fazer isso por mim Bom Quem diria que você está aqui de novo Em raposa de nove caudas Eu já disse Muitas vezes para você Heisen O nome dele é Naruto Naruto Tem certeza que você vai conseguir lutar com ele sozinho? Pode deixar comigo Esse cara só tem lábia O meu jeito ninja Vai mudar esse cara Como assim me mudar? Deixa eu só te falar uma coisa garoto A Ria só está te usando Como me usou? Mas mesmo assim Irei acabar com você Droga O meu poder já está acabando Não posso aguentar mais tempo Naruto perde sua transformação Ele fala Mas o que aconteceu? Logo agora Kurama Você vai me deixar na mão? Enquanto isso Sei estava batalhando com a Isabela Mas de repente Kiba acaba sendo eliminado Por um descuido do mesmo Droga Perdemos o Kiba E agora o que eu vou fazer? Só está eu aqui sozinho E eu não posso deixar as coisas acontecer assim Sei vai para cima da Isabela E começa a dar vários golpes na garota Assim O seu nível aumentando Ele começa a usar seus golpes mais fortes Com seu bracelete E acaba eliminando a Isabela A Keno estaria vendo o Naruto Distraída Mas a mesma Acabaria recebendo um golpe Por trás da Maga Do Heizen E também A Rainha De Rias Acaba sendo eliminada Vejo que você fez um bom trabalho Minha serva Agora a gente só falta derrotar A Raposa Quantas vezes eu vou dizer para você Que eu não volto atrás com a minha palavra Tomara que você morra com esse golpe Naruto carrega o Hazen Shuriken E lança contra o Heizen Mas sua serva pula na frente do golpe E toma E é eliminada Quem mandou aquela peste pular em cima? Hum Não precisava Ela só era um peão mesmo Como é que você trata os seus amigos assim? Ela arriscou sua vida para te proteger Você me deixa irritado Naruto Não perca a concentração Ele é assim mesmo Fique para trás Agora é minha vez Rias prepara um ataque E joga em cima do Heizen Mas Heizen se levanta E se regenera Porque ele é imortal E assim o mesmo Prepara um ataque E fala que é a vez dele agora Mas só que aquele ataque Acaba acertando na Ásia E Sei fica muito bravo E fala Não A Ásia também foi eliminada Quem mandou aquela garota Ficar na frente do meu caminho? Bom Todos vocês serão eliminados Não precisam se preocupar Heizen joga uma esfera de fogo Em cima da Rias E Rias joga uma lança de energia vermelha Bom Com muita dificuldade Eu consegui me salvar E Sei começa a subir as escadas E sobe até onde Naruto e Rias está Bom Agora é minha vez O que? O que é aquilo no céu? Relâmpagos? O que o Heizen está fazendo? Mas quem é aquele cara? Finalmente Cheguei nesse planeta Estranho Vejo que você também está aqui Naruto Sasuke? Como você veio para esse planeta? O que está acontecendo? Sasuke pula em cima do Naruto Fincando sua espada na barriga do mesmo Como você ousa abandonar a aldeia E todos seus amigos? Naruto começa a gritar Com muita dor Pela espada que está fincada em sua barriga Você vai morrer dessa vez Naruto Por você ter deixado a Sakura E o nosso Sensei Mortos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ora, ora, ora Que reviravolta inesperável Não sabia que a raposa tinha um amigo assim desse jeito Garoto, você veio lutar por mim? Não Não quero resolver os seus problemas Pode continuar o que você estava fazendo Pare com isso Pare de machucar o Naruto Por favor, eu preciso contar uma coisa para ele Antes dele morrer O que? Não precisa se preocupar, Rias Eu não estou morto A raposa conseguiu curar meus ferimentos Naruto e Sasuke começam a batalhar Sasuke, eu não sei como é que você veio para cá Mas eu não abandonei meus amigos Sim, você abandonou Você mandou até uma carta Você sabia que a Sakura morreu? Pela sua causa Você podia muito bem voltar Entrando na boca daquele sapo Sasuke, para de ser idiota Diz o Naruto Você que abandonou nós primeiro E foi para a aldeia do som Para ganhar mais poder com o Orochimaru Sasuke e Naruto começam a batalhar No meio da luta Naruto diz para o Sasuke Sasuke, você está certo Eu abandonei meus amigos Mas eu não guardo rancor de ninguém Por favor Fique nesse planeta aqui comigo Porém não vai embora Encontrei pessoas ótimas aqui Como Issei Akeno Koneko Por favor Fique aqui comigo meu amigo Isso mesmo Naruto Não vai embora Eu preciso de você aqui meu amigo Eu sei que você vai vencer o Sasuke Nesse instante Raizen aparece na frente do Issei E agarra o garoto pelos cabelos Prepara um ataque de energia E nesse momento A Rias pula nos braços do Heizen E fala Eu desisto Muito bem Já que você desistiu Então é checkmate Finalmente eu ganhei de vocês Mas antes de ir Eu quero falar uma coisa para o Naruto Naruto Olha bem para mim Bom O segredo que eu estava guardando Todo esse tempo Para dizer para você É que Eu estou grávida O que? Então aquela relação que a gente teve Nasceu um fruto Naruto começa a chorar E fala Por favor Heizen Não leva Ela O que? Então quer dizer que você está grávida? Muito bem Parece que esse filho vai ser meu Adeus Raposa de nove caudas Dessa vez você perdeu Por favor Heizen Não leve a Rias E muito menos Não leve O meu futuro Filho Se inscreva no canal E ative o sininho Para que eu possa ter A minha vingança E ative o sininho Para que eu possa ter